Essa lona que é o céu, com essas luzes que são as estrelas, eu, Balanguinho Feline, vou apresentar pra vocês a maior atração a todos, e vocês ficarão encantados com essa nova apresentação. A Balanguinho é malabarista, equilibrista, futurista, tudo mais. Um, dois, três. 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 Não vai me far de todo mundo! Vai te dengar em casa!